Música A vereadora Vivi da Rádio falou sobre sua visita às escolas da rede municipal para verificar a situação das refeições oferecidas. Ela disse que irá apresentar um requerimento para a volta do café da tarde nas escolas. Foi passado para mim de tudo integral, não é realidade, é só para as crianças realmente que têm aí a recomendação da nutrição. A comida está muito boa. Quem olhar na minha rede social vai ver que eu postei a geladeira lotada de carne, tem muita carne nas escolas. Um arroz bonito, um arroz branquinho. Mas nós tivemos aí um aumento no contrato KSH. Um contrato que era de 4 milhões foi para quase 8 milhões. Praticamente dobrou o valor do contrato. E foi retirada uma refeição das crianças. O que acontece? A gente dobra o contrato e retira uma refeição? Precisava entender essa matemática. Porque se a gente aumentou, a gente tinha que aumentar a refeição das crianças. E aí E aí E aí